Tem um projeto de nação que está repercutindo bastante aí nos últimos dias. É a repercussão de um relatório, o Projeto de Nação, o Brasil em 2035. Isso aí foi lançado na semana passada com a presença do vice-presidente da República, Milton Mourão. E esse documento, ele traz uma projeção para o país com a manutenção do bolsonarismo pelos próximos 13 anos. O Chico Alves, nosso colunista aqui do UOL, trouxe inclusive os detalhes sobre isso, dessa reunião de três institutos recheados de oficiais das Forças Armadas que resultou na elaboração desse documento. A análise foi elaborada por militares por meio dos institutos Vilas Boas, Sagres e Federalista. E o texto sugere uma ameaça da China à soberania do Brasil, por meio de países vizinhos como a Guiana. E defende a exploração de terras indígenas na região amazônica. São 93 páginas. Discutem também aí, tem nessa lista aí a cobrança de mensalidade em universidades públicas, que é o que está sendo discutido no Congresso, inclusive. No SUS também, uma cobrança no SUS, quer dizer, terminar aí talvez com o Sistema Único de Saúde, ou trazer mudanças a isso. E algumas sugestões, segundo os autores, que visam legar um Brasil melhor para os nossos filhos e netos. Para quem quiser mais detalhes, está aí na página do UOL também, esse projeto de nação.